Esse é o rei da pisada Mas o fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Tá juntando a derrubar Pato raquejado lá no cinto O pai tá ligado até o dia mais Simbora que eu tô bom Simbora aproveitar Eu já noto como é que a missa não é palhão Porque eu tô solteiro, não vou pé doar ninguém Eu tenho condições, eu vou pegar você também Simbora revoar, simbora revoar Simbora revoar Simbora revoar Simbora revoar Se acha que é alguém da pisada? Mas o fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Tá juntando a do rolê Pra ter raquejada lá no cinto O pai tá ligado até o dia mais Simbora que eu tô pronto Simbora aproveitar Eu já noto como é que a missa não é palhão Porque eu tô solteiro, não vou pé doar ninguém Eu tenho condições, eu vou pegar você também Simbora revoar Simbora revoar Simbora revoar Simbora revoar O rei chegou Se para eu lá Chacal, o rei da pisada Salvei da pisala, pai! Ela gemia no ouvido, ele sai o tesão Chega envolvente com a sentada de pão Não vem essa gás que vá mexer com a sua mãe Chamei ela pro quadro, pôdei com a compressão Ela gemia no ouvido, ele sai o tesão Quero chegar o rei da pisala Pisa, 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 vai! Pisa, 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 p Chamei ela pro quarto, botei pra compração Ela gemia no ouvido, que delícia de tesão Ela joga envolvente pra sentar pra me ferir Chamei ela pro quarto, botei pra compração Ela gemia no ouvido, que delícia de tesão Rapizeiro do chacal Chacal, o rei da pisar Temos no vizeto, deixa cá meu fim Chamei ela pro quarto, botei pra compração A festa me caiu Chama as bichinhas, vai rolar esquema do curso de gasolina Cerveja gelada, mas tarde vem Moído de vaqueada Depois, no chão, todo mundo é cachaça Só me paredão, com a bijama que tem Por visão, é caro só com a mão A festa me caiu 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 Bijo Sim De novo, assim Chama as bichinhas, vai rolar esquema do curso de gasolina Cerveja gelada, mas tarde vem Moído de vaqueada Um boi no chão, rodo no cachaça, sou no paledão Pode chamar que tem turbição Pegar o seu camão, cachaça no interior 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 Mais uma vez, tudo programado, o esquema é pesado No estágio apostado, não dinheiro a ver Vai ser no bolão de vaquejada, sua mulher é litizada Mais uma vez, tudo programado, o esquema é pesado No estágio apostado, não dinheiro a ver Vai ser no bolão de vaquejada, sua mulher é litizada Do jeito que eu planejei, e trazer vida aqui pra mesa vai Mais uma vez, tudo programado, o esquema é pesado No estágio apostado, não dinheiro a ver Vai ser no bolão de vaquejada, sua mulher é litizada Do jeito que eu planejei, e trazer vida aqui pra mesa vai Mais uma vez, tudo programado, o esquema é pesado No estágio apostado, não dinheiro a ver Vai ser no bolão de vaquejada, sua mulher é litizada Do jeito que eu planejei, e trazer vida aqui pra mesa vai Caixão apostado, não dinheiro a ver Isso é no bolão de vaquejada, sua mulher é litizada Não dinheiro a ver, isso é um bolão de vaquejada, sua mulher é litizada Isso é um bolão de vaquejada, sua mulher é litizada O saço do pratinho O mandio do suíne Eu não tô bem Eu não tô legal Preciso tomar uma Me dá o real Eu não tô bem Eu não tô legal Preciso tomar uma Me dá o real 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 Só o rei da visão do meu filho Não aguenta pede pra cagar vai mano Me dá o real Eu não tô bem Eu não tô legal Preciso tomar uma Me dá o real Eu não tô bem Não tô legal Eu quero tomar uma Me dá o real Eu não tô bem Preciso tomar uma Me dá o real 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 O rei da pisada O rei da pisada Pesadinha, pesadinha, pesadinha Pesadinha, pesadinha Pisa, 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 pisa. Pisa, vai Ei, me dá o rei Pisa, vai Ó, me zerar, me zerar Meu parceiro foi o capa Vamos estourar mais um, rapaz Ó, 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 passe lá Muita dadeira, muita dadação Sendo aqui todo, vindo do paredão Muita dadeira, muita sensação Sendo aqui todo, vindo do paredão Muita dadeira, muita sensação Sendo aqui todo, vindo do paredão Muita dadeira, muita sensação Vai, quebra, vai Vai, quebra, dança, pode balançar Dance, perigado, eu vou te ensinar Requebra, dança, pode balançar Dance, perigado, eu vou te ensinar Requebra, dança, pode balançar Dance, perigado, eu vou te ensinar Requebra, dança, pode balançar Vai lá, vai roubar, e sai já cabelo! Vai! Estrela, mais um! Olha o pisca! Brrr, que tantos, isso! Isso é mulher, não sabe? Chaca! Um homem, não sabe? Vai! Fala que eu fui pra balada, balada, salvo! Fri, viri-birim, bá-na-dotão Bá-da-balada, balada, salvo! Fri, viri-birim, bá-na-dotão Fui pra balada, balada, salvo! É muita dodeira, é muita sensação Somos mustang do rei do pareidão É muita dodeira, é muita sensação Rola, requebra, dança, pode balançar Pequena série, pequena série, vai, vai Peço no swing da Cota Sarena Quem é, quem é, quem é Pequena série, pequena série, vai, vai Vai, vai, vai! Mais uma lança, mais uma lança, pisadinha diferente, não vamos A pisadinha é diferente Eita, pisadinha Pisa 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 Chegou o fim de semana em pleno feriado Vou no prato, meus amigos, pedei com o meu filhado Chegando lá, a mulher vem me prender Falou na minha cara, fiado, não vou vender Chegou o fim de semana em pleno feriado Vou no prato, meus amigos, pedei com o meu filhado Chegando lá, a mulher vem me prender Falou na minha cara, fiado, não vou vender Vende moça, vende só Vende moça, vende quatro só pra mim Vende moça, vende quatro só pra mim Céveja gelada aqui nesse botiquinho Vende moça, vende moça, vende quatro só pra mim E vem de moça, vem de pato só pra mim Vem de moça, vem de pato só pra mim Cê veja gelada aqui nesse botequim Cê é o rei da pichaca, o rei da pichaca É o rei, é o rei, vem A gente chegou feliz em casa, a mãe vai me ferir Chegando lá, a mulher vem me prender Falou na minha cara, filhado não vou vender Chegou feliz em casa, trouxe as minhas parceiras Já que os tacados Chegando lá, a mulher vem me prender Falou na minha cara, filhado não vou vender Vem de moça, vem de pato só pra mim Vem de moça, vem de pato só pra mim Vem de moça, vem de pato só pra mim Cê veja gelada aqui nesse botequim Vem de moça, vem de pato só pra mim Vem de moça, vem de pato só pra mim Vem de moça, vem de pato só pra mim Vem de moça, vem de pato só pra mim Vem de moça, vem de pato só pra mim Vem de moça, vem de pato só pra mim Cê veja gelada aqui nesse botequim Vem de moça, vem de pato só pra mim Venidos, homem, fato só pra mim Venidos, homem, fato só pra mim Cê vê gaguiada, bota o porra, bota o porra Vem, vem, vem Um segundo chacau Ei, ei, ei 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 A CIDADE NO BRASIL Hoje eu vou pra uma festa de vaqueirada Vem falar que já tem uma vaqueirada Pra carra baseada, mas tudo em atenção Que dia conquista seu coração Hoje eu vou pra uma festa de vaqueirada Vem falar que já tem uma vaqueirada Pra carra baseada, mas tudo em atenção Que dia conquista seu coração No meio da folia, eu não fui decreditar Em minha direção, me chamou para dançar Falei que eu era um vaqueiro diferente E trago doce na cama e bote quem? É linda, mas não vale um real É linda, mas não vale um real É linda, mas não vale um real E dá nem ganho pra com seu jeito, sem seu ar Ela é linda, mas não vale um real É linda, mas não vale um real É linda, mas não vale um real Hoje eu vou pra uma festa de vaqueirada Hoje eu vou pra uma festa de vaqueirada Carra baseada, mas não vale um real Carra baseada, mas não vale um real No meio da folia, eu não fui decreditar Em minha direção, me chamou para dançar Falou que eu era um vaqueiro diferente E perguntou se na cama e bote quem? É linda, mas não vale um real É linda, mas não vale um real É linda, mas não vale um real Quem não conhece uma assim Linda, mas não vale um real É linda, mas não vale um real E dá pra caramba, de novo não, papai três Vixi, tio Vixi, tio Vixi, bouncy Vamos lá pra cara do Chagão Vixi, gente Chaca, o rei da pisada 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 Essa lula enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Ela tirou Essa lula enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Ela tirou de Deus, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, vai, vai O cavalinho vai, vai, vai O cavalinho vai, 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 vai O cavalinho vai, vai, vai O cavalinho vai Na paladinha, na paladinha, na paladinha Quem na palada seu é? Só no papá, só no papá, agora se vai Puxa o papá, fica o chacal, o rei da pisar Puxa o papá, fica o chacal, o rei da pisar Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim, volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Pisada de vaqueiro, um vaqueiro escolhido por Deus Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro tá chegando E agora no volume 7 O meu erro foi me apaixonar por você Mulher que não presta, só faz o cara sofrer Siga a sua vida, pode me esquecer O povo me deu conselho E eu não quis nem saber Pior cego é aquele Que finge que não vê Faça o que for Melhor pra você Que vida de rapariga Léo Bahia O pancadão suinado Pra vocês Mais uma vez Com o trem bala carregado de paixão Isso é Léo Bahia no volume 3 Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de emoção A minha cabeça Só pensa em você Vontade de te ver E o meu pensamento Voando ao vento Léo Bahia O pancadão suinado E aqui vai o meu abraço pra galera da divulgação A logica cedeu Portal da divulgação oficial E felix da mídia e divulgação Simora se vem Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está Vinte e quatro horas No meu pensamento São cinco da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Porque você não vem Pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem No meu coração Um mar de sentimentos Que não sacanão Às vezes Já vai ver Hoje eu vi Esse amor Que eu perdi E acabou Sem querer Renasceu A vontade De ser teu Tá tão linda Gostosa Sublime E já mal Sai deu dó Ai Tchau 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 Obrigado.